João Gimenez Mais maconha apreendida, viu? Foi durante esta madrugada, desta vez em Ponta Grossa, aqui na nossa cidade vizinha, viu? Nos Campos Gerais O traficante foi preso enquanto estava dirigindo este carro alugado Foi também por volta das 3h30 da madrugada Os agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam realizando rondas ali pela BR-376 Quando deram ordem de parada a este motorista de um HB20 O motorista desobedeceu, ameaçou, atropelaram os policiais com o carro Momento em que uma perseguição teve início Durante a fuga, o motorista fazia zigue-zague na pista Jogando o carro contra outros veículos Cerca de 10 quilômetros é o que durou essa perseguição alucinada O motorista tem 34 anos de idade, chegou a parar, desistiu E no porta-malas, depois da abordagem, os policiais encontraram 141 quilos de maconha Ele foi preso e encaminhado para a delegacia Autuado pelo crime de tráfico de drogas, entre outros delitos cometidos E no porta-malas, depois da abordagem, os policiais encontraram 141 quilos de maconha E no porta-malas, depois da abordagem, os policiais encontraram 142 quilos de maconha